Com essa vaqueira, até amante leva x Ela é ligeira, o nome dela é Berenice Ô mulher sem coração! Isso é torna mulher, menino! Com essa vaqueira, até amante leva x Ela é ligeira, o nome dela é Berenice Com essa vaqueira, até amante leva x Ela é ligeira, o nome dela é Berenice Por isso eu tô no mar, vou me meianhar Beba até cair Tá namorando, tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enganando Traindo o namorado e eu Tá namorando, tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enganando Traindo o namorado e eu Com essa vaqueira, até amante leva x Ela é ligeira, o nome dela é Berenice Com essa vaqueira, até amante leva x Ela é ligeira, o nome dela é Berenice Com essa vaqueira, até amante leva x Com essa vaqueira, o nome dela é Berenice Com essa vaqueira, até amante leva x Com essa vaqueira, o nome dela é Berenice